Oi gente, eu sou a Gênero e eu sou o Cheiro E gente, semana passada não teve vídeo aqui no canal E também acho que eu dei uma sumidinha no Instagram Mas hoje a gente vai explicar pra vocês o que aconteceu Então assim, resumindo agora no início Semana passada a Carla tava chorando bastante A gente achava que era cólica, sabe? Que ela tava tendo bastante A gente ficou bem preocupado com ela Daí acabou que teve sangue no cocô dela, sabe? E a gente ficou bem preocupado Mas agora a gente já sabe o que é Mas aí a gente vai contar pra vocês tudo desde o início Desde quando ela nasceu aqui, pra vocês entenderem Que assim, vocês sempre perguntam pra mim Se ela tava mamando no peito, se eu dava fórmula Porque como vocês sabem, a gente sempre fala Que minha mãe não tinha leite suficiente E a Maru também, pra quem não conhece Minha irmã também não teve leite suficiente E vocês sempre perguntavam Gênero, e você tem? Aí eu ia fazer um vídeo falando sobre amamentação Só que daí aconteceu esse negócio de ter sangue no cocô da Carla Aí, pra explicar pra vocês esse assunto Vou acabar falando já da amamentação também, né? Então vamos lá, gente Eu até fiz aqui uma anotação pra lembrar de tudo Pra falar pra vocês Porque é bastante coisa Então é desde lá do começo E quando a Carla começou a nascer Quando ela nasceu Então foi assim, gente Quando ela nasceu, né? Aí já colocamos no peito tudo Aí tipo, sai primeiro Inicia aquele colostro Lá e... Daí as enfermeiras me ajudaram Elas viram assim se tava saindo ou não Falaram que tava saindo Aí teve um dia que... Acho que tinha acabado de dar banho na Carla, né? Lá na maternidade Daí ela tava chorando bastante até, né? Daí a moça falou assim Olha, eu posso tentar dar fórmula pra ela Pra ver se é fome Aí eu falei que poderia Aí tentaram dar fórmula pra ela Só que logo a moça voltou e falou assim Olha, ela não quis a fórmula Ela... Acho que falou que soltava É, colocava na boca Ela soltava tudo assim É, falou que não queria a fórmula Daí eu pensei Olha, então significa que eu tô tendo leite Talvez pode ser que eu tenha leite suficiente pra ela, né? Aí... Deixa eu ver se eu não pulei nada É, aí eu continuei só dando peito então Achei que tava tudo ok Aí a gente voltou pra casa Aí logo que voltamos pra casa, né? No dia seguinte O Perrenga falou assim Que a Carla não tava mais fazendo xixi Porque no início só ele que trocava a fralda dela Então ele falou assim Olha, a Carla não tá fazendo xixi Aí ele pesquisou na internet Falou que recém-nascido faz bastante xixi Daí ele já foi preocupado Mandou mensagem pra pediatra Aí a pediatra falou assim Que então acho que o problema era Que tava faltando leite pra ela E que a gente teria que entrar com a fórmula Aí de vários lugares eu vejo falando assim Que o ruim de dar mamadeira É que tem a confusão de bico e tal E eu não queria que ela parasse de mamar no peito Então a gente começou a dar a fórmula Tipo na colherzinha, né? Pra ela Aí depois na... Depois de alguns dias já foi a consulta na pediatra Aí na hora que pesou a Carla A pediatra falou que ela tinha emagrecido mais do que poderia Ela tinha perdido 500 gramas, né? Na época ela nasceu com 3,6kg e alguma coisinha Na hora que foi pesada ela tava com 3,19kg mais ou menos É, daí ela falou assim Como vocês tão dando a fórmula? Eu falei, olha Eu dei na colherzinha Pra não acontecer esse negócio de confusão de bico Aí ela explicou então Que acho que seria melhor a gente mudar pra mamadeira, né? Que bebezinho gosta de chupar e tal Então daí a gente começou a dar a mamadeira pra Caio E ela mamava bastante na colher Ela mamava bastante Só que eu acho que como ela fazia muita... Muita força pra mamar, né? Mas ia bastante movimento, ela cansava e acabava dormindo É, ela dormia toda vez E a gente achava que a Lário tava satisfeita Mas não tava cansada E talvez ela já cansava no meu peito Porque quando tinha pão com leite Ela ficava chupando, chupando, chupando E depois chegava na colher Ela achava que ela cansava E dormia ainda E ela tomava tão pouco da colherzinha, né? Que eu pensava assim Ah, então o meu leite tá quase o suficiente, né? Tanto é que quando a gente foi na pediatra Ela falou que um bebê, mais ou menos, dos dias dela Mamava coisa de quanto? Quase 50 ml? Não, uns 80 já, né? 80, 50, 80 Aquela tava mamando coisa de menos de 30 ml Na colherzinha, às vezes mamava 30 Mas ela mamava o máximo isso E depois dormia e a gente não conseguia Acho que 80 foi na próxima consulta Não lembro, gente, a quantidade Só sei que, assim, ela tava emagrecendo mesmo com peito e fórmula E fora a pediatra ter falado pra gente começar a dar mamadeira Pra ver se ela ganharia peso Ela me passou também o medicamento Pra ver se ia começar a ter mais leite, sabe? E também daí eu perguntei, né? Tipo, o porquê, assim, de eu não ter leite Ela tava explicando que pode ter algumas mulheres Que pode ter menos glândulas Eu acho que foi alguma coisa assim, né? Ela tava explicando Mas daí ela falou Testa com o medicamento Vê se vai aumentar Aí antes disso, se eu não me engano Acho que eu já tinha tirado na bombinha Pra ver quanto tava saindo, não era? Eu acho que saía coisa de, tipo, no máximo um 20 Talvez juntando os dois peitos Aí comecei a tomar no medicamento Ela falou assim Toma por 10 dias pra testar Aí, gente, eu comecei a sentir vazar o leite, sabe? No peito Aí eu pensei Nossa, acho que tá aumentando muito Só que daí eu fui tentar tirar na bombinha E não aumenta, sabe? A quantidade No máximo O que eu conseguia sempre tirar do meu peito Era, tipo Ou é 20 ou é 30 Juntando os dois peitos Aí ainda Quando eu falei que só saía isso No meu peito Ela falou que realmente tava bem menos Do que a Kaira precisava E não era a cada 3 horas Que você conseguia arrancar isso, né? Não Se eu arrancar, a cada 3 horas Sai menos ainda, sabe? E é engraçado que esse dia Eu tava até conversando com a minha prima, né? A Renata Ainda ela falou assim Que ela tinha bastante leite Ela falou assim Que às vezes ela queria esvaziar Mas se ela tirasse, produzia mais Assim Quanto mais ela tirava, mais produzia Eu falei Já o meu Parece que assim Que eu tenho que ficar horas Sem tirar Pra conseguir tirar Por exemplo, um 20 Se eu ficar tirando toda hora Gente, não dá nada Parece que não dá nem 10, sabe? Então assim Parece que por mais que eu tento Ficar estimulando Não aumenta Mesmo com medicamento Achei que não aumentou tanto Aí passou esses 10 dias, né? Daí eu parei De tomar o medicamento Pra testar E daí eu pensei assim Vou ver Vou tentar tirar de novo Pra ver se vai diminuir A quantidade do leite Ou eu não sei, né? Que se tomar esse medicamento E tipo Conseguiu aumentar Não diminui mais Eu esqueci de perguntar isso Mas daí assim Continuou ainda vazando Um pouquinho E a quantidade Continuou normal, não é? É, não aumentou É Aí acabou que Eu não falei mais com a pediatra Sobre isso Porque eu esqueci, né? Acho que na última consulta De falar sobre isso Mas daí que começou A história da Caílinha De começar a sentir Acho que dor Porque assim A gente vê ela se espernindo Se contorcendo Fazia assim Que a perninha Gritava de um jeito Bem diferente De quando tá com fome É, às vezes Ela tava dormindo Do nada Ela começava a chorar Aparecendo Sentindo alguma dor Assim, né? Aí a gente falava Você acha que é cólica, né? Porque todo bebezinho Tem cólica normal Então pode ser Que ela tá tendo cólica, né? Daí a gente achou Que era só isso Só que era bastante E a gente começou a perceber Também que parece Que ela tava com dificuldade De fazer cocô Na hora de fazer cocô Parece que ela chorava Daí a gente ficava Mas por que Será que ela chora Pra fazer cocô, né? Fazia, fazia a força E não saia, sabe? Ela fazia muita força Chorava muito Pra conseguir fazer um cólico Aí teve uns tempos Que a gente achou Que ela não tava Fazia muito cocô Mas tipo Nada assim Vários dias não É coisa de tipo De máximo um dia É, daí a gente viu Que ela sofreu Pra fazer cocô E não saia Mas daí quando saiu Aí o perrengue falou Acho que o cocô dela Tá mais duro, né? Só que tipo Não tava duro, duro, duro Daí eu falei assim É, vamos ver o próximo cocô Como vai tá Antes de falar pra pediatra, né? Aham Mas assim, gente Eu pensei Mas não tá duro Pra ela tá sofrendo Pra fazer aquele cocô Daí no próximo A gente viu E eu achei que tava assim Mais mole do que o outro Daí a gente pensou Talvez seja só cólica mesmo, né? Aí acho que já foi No dia seguinte De manhã Que quando o perrengue Foi trocar a fralda dela Ele viu que tinha cocô Com sangue, né? Só que não era muito Mas tipo Já assustou a gente Porque tinha sangue No cocô A gente pensou Tipo, o que que pode ser, né? Daí na hora ele já A gente tem mosquitinha aqui Na hora ele mandou uma mensagem Com a foto Pra pediatra E na hora ela já falou Que a K Ela teria Poderia ter alergia A proteína do leite de vaca É, isso Daí falou que teria que Trocar o leite dela, né? Que daí o leite dela Tem que ser sem O leite de vaca Aí daí tá Na hora o perrengue Já começou a ligar Pra várias farmácias Pra perguntar, gente É uma diferença E não achava o leite Em nenhum lugar Tipo, sério Ele pegou assim A lista de farmácia De Paraguai Só começou a ligar em todas E todas falavam assim Que é só por encomenda E que chegaria no dia seguinte Tipo, ainda era de manhã, né? Era Ainda era de manhã Teria que esperar Até o dia seguinte A gente ficou pensando O que que ela ia mamar Porque assim A gente perguntou também Pra pediatra Como faria no caso Do meu peito Porque eu falei assim Olha, eu consumo leite Tipo, quase todos os dias O que que faz? Pode continuar dando peito? Aí ela falou assim Que eu teria que ficar Uns três ou quatro dias Sem dar o peito, né? Porque senão também Iria continuar indo Pra carilinha A proteína do leite Aí a gente ficou preocupado O que que ia fazer com ela? Se a gente não podia Dar a fórmula que a gente tinha Não podia dar peito E a gente não tava encontrando Leite que ela precisava Até que o perrengue Conseguiu achar A gente numa farmácia Em Assis, né? Só em uma farmácia Única farmácia que tinha A proteína entrega Porque todos os outros lugares Só falavam que era Pura encomenda Pra chegar no dia seguinte Aí o perrengue Na hora foi ela Buscar o leite, né? Pra ela Aí a gente começou A dar esse leite aí Que ela pode Daí Só que nesse dia Mesmo ela já tomando Esse leite novo Eu acho que Não sei explicar Se tinha machucado O que era Mas assim Ela teve diarreia O dia inteiro Toda hora ela fazia cocô E toda hora ela chorava Pra fazer cocô E todos os cocôs Saia com bastante sangue Tinha uns que saia Tipo uma gosma Com sangue Tipo um muco Tipo um muco vermelho Que estourava com o muco Porque ela chorava bastante E ver sangue É assustador Não é normal Tipo a gente adulto Fazer cocô com sangue Por mais que a gente já soubesse O que era E isso tava assustando Sabe? Daí acabou que eu Não consegui nem Ficar gravando vídeo Eu não consegui Ficar aparecendo stories Nem ficar postando foto Porque foi bem assim Eu fiquei bem tensa Fiquei bem nervosa E ainda fora Assim tá preocupada com ela Eu fiquei pensando E se de repente Eu não consegui voltar A amamentar ela Porque eu pensei E se ela não quiser Mais o meu peito Rejeitar depois É E enquanto eu não tava Dando o peito pra ela Eu fiquei tirando na bombinha Aí se eu não me engano A gente começou A dar essa nova forma Pra ela Mas acho que foi Na parte de manhã Ah não lembro Vamos supor tipo Meio dia Aí até a noite Dez horas vamos supor da noite Ela continuava fazendo cocô Meio que diarreia com sangue Aí depois acho que foi Entrando esse leite novo E saindo o leite Que tinha proteína Do leite de vaca Aí do nada Ela parou de fazer cocô Aí travou né É Quando ela fazia cocô Dava dó Porque além dela chorar Passar o cocô Ela chorava assim Quando a gente fosse limpar ela Porque ela tava toda assada Sabe? Porque era muito cocô Daí a gente começou Só a lavar Só que toda vez que ia lavar A gente teve a hora Que o perrengue Tava levando pra lavar Ela fazia cocô no chão Sabe? Porque ficava saindo Daí teve a hora Que minha mãe também Foi lavar a bunda dela E sabe? Falou que ela fazia na hora Tipo Toda hora saia cocô dela Então ela ficava assada O tempo todo E o tempo todo A gente tinha que estar lavando ela E ela ficava irritada também Aí depois que ela começou A tomar a nova fórmula Ela ficou praticamente Acho que dois dias Sem fazer cocô Ela ficou um dia inteiro Aí no dia No segundo dia A noite Ela fez o cocôzinho É Daí já tava completamente diferente O cocô dela E ela não chorou né Pra fazer E não saiu sangue É Aí Nossa Daí a gente ia até gravar Esse vídeo pra vocês No sábado né Porque a gente já sabia O que tava acontecendo Mas assim Sabe quando você ainda Tá bem triste Tipo Uma coisa que a gente Sempre gosta É de estar gravando O vídeo pra vocês Assim No momento que a gente Tá bem No momento que a gente Tá feliz Que a gente gosta De passar alegria Pra vocês né E assim Tipo Gravar Dá pra gravar Mas eu não ia conseguir Tá igual sempre Aqui pra vocês E até vocês Iam estranhar E eu nem ia conseguir Explicar ainda pra vocês Tudo assim Que tava acontecendo Porque Na hora a gente fica A meio perdida E tudo é novo né Pra gente A gente fica Quase todos os dias Ainda pesquisando Assim O que a gente pode O que a gente não pode fazer O que que é Essa alergia O que mais pode causar Porque assim O sangue no cocô É um dos sintomas Mas tem vários Outros sintomas Muito sintomas Tem tipo Sintoma Tem a ver com A parte de intestino De pele De Ah tipo De várias coisas É pode estar Tipo Gorfando jato né Na hora que ela Acaba de mamar Tem tudo isso E gorfar Ela nunca foi De ficar gorfando né Só que algumas vezes Eu vi que ela tinha ânsia Só que Eu pensava assim Que é porque Ela tinha mamado muito né Porque assim Porque geralmente Ela tinha ânsia Quando ela não Arrotava né Mas daí A gente descobriu Tudo isso Ah e o negócio também Que dava tipo assim É que tem as reações tardias E as reações Que dá na hora né Uma coisa que a gente Por exemplo Também quando ela tomava O leite que tinha A fórmula que tinha O leite de vaca A respiração dela Ficava mais ofegante E depois a gente descobriu Que esse também Era um dos sintomas E a gente não sabia A gente ainda tava Até falando né Ah vamos perguntar Pra pediatra Se a respiração É assim mesmo né Porque as vezes A gente acha Que tá diferente De repente É porque é bebê né E que é diferente Mas realmente Até a respiração dela A gente achou que mudou Então era um dos sintomas É porque agora Que a nova fórmula Ela não tá mais Se inspirando assim Não E quando eu fui pesquisar Também essa fórmula Eu vi que muitas mães Falavam que o cocô Da criança saia verde Saia verde Meio pro preto Aí eu já tava esperando Quando ela fizesse Verde É realmente saiu dessa cor Ainda bem que eu peguei Eu tinha pesquisado Senão porque vai que né A gente se assustasse Parte de uma vez né Porque mudou muito Assim o cocô dela né É porque era um cocô Amarelinho Depois mudou pra verde escuro É bastante diferença Aí gente sobre o peito né Daí Hoje que eu voltei A dar peito pra ela Daí tipo na hora Sabe aquele medo Eu pensava assim Será que ela vai pegar Porque tem essa coisa né De confusão de bico Daí ela ficou tipo Quatro dias só mamadeira né Não teve o peito Daí eu pensei Será que ela vai lembrar né Mas gente na primeira Que eu coloquei Ela já pegou Só que como eu já falei Como eu tenho pouco leite Ela mamou assim Bem pouquinho nesse peito E já começou a meio que Não querer E ficava chorando Aí eu pensei Será que ela não tá gostando Será que acabou o leite Daí eu coloquei do outro lado Aí na hora ela já pegou bem Daí passou alguns minutinhos De não começar chorando Então eu pensei Que realmente acho que É porque acabou né O leite Porque assim Se ela tiver chorando aqui Porque não tá gostando do peito Na hora que eu colocasse Ela não ia mamar né Ela ia continuar chorando Mas ela mamou bem Só que por alguns minutinhos Aí depois a gente deu uma madeira E ela mamou a mesma quantidade Que ela tava mamando O meu peito Então é realmente Gente, meu peito Tem muito pouquinho leite E o menino que mama rápido né Nossa Ela mama muito rápido É Mas daí gente Ainda tem outras coisas Assim sobre a Cailinha Que eu já cheguei até a falar No Instagram Que eu tinha um assunto Que eu queria falar Mas assim A gente vai falar pra vocês Mais pra frente Que a gente tá esperando Mais alguns exames né Mas é assim gente A explicação da gente Não ter postado Né vídeo semana passada Pra vocês É que assim Realmente assustou Bastante a gente Muito Mas o importante agora É que a gente sabe o que que é Então tipo assim E também o que me deixou Mais tranquila Foi que foi rápido Saber o que que era Então tipo assim Ela não ficou bastante tempo Sofrendo né E agora ela já tá assim Boa Ela não chora mais E também outra coisa Que foi bom assim Pra mim É que eu tava bem triste Gente assim Sabe Partiu meu coração Ver ela assim Sabe Sofrendo Daí esse final de semana Assim veio a família Né Então assim Passei um final de semana Com a família Foi bom E assim Tá tudo bem agora Então gente E essa semana Vai ser o primeiro Meio aniversário Da Cailinha E tudo que a gente tá gravando Vai tá lá no blog Das irmãs Então não percam A gente que vai ter festinha Quem tá animado Ela não pode falar O tema da festinha Eu já sei Gente Tentem adivinhar Comenta aqui embaixo Qual vocês acham Que vai ser o primeiro tema Do mês aniversário da Caila Eu acho que vai ter Alguém que deve acertar Vamos ver quem vai acertar Gente Chutem aqui abaixo E olha a Cailinha aqui Gente Ela tá com a titia amada Com a Dinda Deixa eu botar o gostinho dela Pra vocês Olha aqui A gente tava escutando a Cailinha Pessoal Já tô melhor Ó meu bebezinho também Outro bebê ali Você tá com ciúvel Você quer carinho Vem Coda beijinho Mas foi assim Uma fase muito difícil Né Pros dois Porque assim Você já tem um nenê Já é meio difícil Assim né Também tem o pós-operatório Da Gero Então tá muito difícil Então não fiquem bravos Com eles Que eles não estavam Postando o vídeo Gente E que eu sou medo Do Instagram Eu vou voltar É Mas agora que o todo mundo Sabe o que é Ficou mais fácil Né Quando você não sabe Que é difícil Gente Não é nem meu vídeo Que eu tô aqui falando Mas agora a Cailinha tá bem E olha o tamanho que ela tá Agora tá crescendo muito Tá crescendo bastante Eu gosto de ficar medindo ela Com a fita Né Que eu tenho uma fita Eu medi ela Ela já tá com quase 53 centímetros Que eu diga Ela tá muito grande Ela nasceu com 46 Já tá com quase 53 Ela cresceu 7 centímetros Em um mês É Ela tá com quase 53 centímetros Ela é princesa Ela é de 53 centímetros Pessoal Não perca o meu aniversário Porque ela tá muito linda Ela fica muito querida É pai Um super beijo Para todo mundo E até o próximo vídeo Tchau Olha tem mais uma ciumenta Aqui Olha o teu nenê Olha o teu nenê Chegou Tá aqui embaixo Aqui Oi pessoal Oi Oi Tô com a boca Tchau